Olá pessoal, estamos com um probleminha aqui interessante que é o seguinte, como se representa o número 2, 3, 4 na base x, na base x menos 1? Então vamos escrever esse número da forma polinomial. Ele fica 4 vezes x elevado a 0, mais 3 vezes x elevado a 1, mais 2 vezes x elevado ao quadrado. Aqui é como se fosse unidades a dezenas e a centenas, só que unidade dezenas e centenas é para o sistema decimal. Aqui a base é x. A gente sabe que essa base tem que ser superior a 4, né? Porque eu tenho um algarismo 4 aqui, tá? Mas isso não vai influenciar no problema. Veja o que vai acontecer, né? A gente vai ter um polinômio aqui, ó. x elevado a 0 é 1, vezes 4 vai dar 4, mais 3x, mais 2x ao quadrado. Tá? Bom, então, eu escrevi esse número que estava na base x na base decimal. Agora, o que que nós vamos fazer? Pra passar pra base x menos 1, eu vou ter que dividir, né? E depois trabalhar com o quociente se resta. Então, 2x2 vezes por x vai dar 2x. 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Troca o sinal, vai dar mais 2x, né? Divisão de polinômios. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mudei o sinal, menos 2x ao quadrado. Então, anulou aqui, ó. 5x mais 4. Como o grau do resto é igual ao grau do divisor, eu posso continuar na divisão. Então, 5x dividido por x vai dar mais 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Muda o sinal, mais 5. E aqui, 5x trocou, menos 5x. Tá? Anula. Aqui aparece o nosso primeiro resto. Resto 9, que a gente vai usar. Por enquanto, não diz nada. Todos terminam em 9, né? Bom, o que eu tenho que fazer? Pegar o novo quociente e dividir por x menos 1. Continuar a divisão. 2x dividido por x vai dar 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Troca o sinal, mais 2. 2x troca o sinal, menos 2x. somando a que vai anular. Resto 7. Agora não dá para dividir mais. Então, quem é o meu número? Eu pego o primeiro quociente e junto aos restos que obtive. Então, é 2 quociente, ó. E os restos que eu obtive. 2, 7, 9 na base o quê? Na base de x menos 1. Então, a opção correta seria a letra B. Quer dizer, o número 2, 3, 4 na base x quando eu escrevo esse número na base x menos 1 ele passa a ser o 2, 7, 9 na base x menos 1. Ok? Tá aí, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. Esteja tudo claro. E aquela força para a gente. Um grande abraço. Até a próxima.